Sou engenheira ambiental, me formei em 2008, segui direto para o mestrado em engenharia de processos. Durante o mestrado surgiu a oportunidade de fazer um trabalho dentro da indústria. Essa indústria propôs para a Univile um problema que a gente teria que fornecer uma solução inovadora e com baixo custo de investimento. A gente criou uma estação piloto, uma escala menor dessa estação de tratamento, fizemos os ensaios, testes, propomos novas ideias para a estação de tratamento para depois ser aplicada na escala real. Assim que eu terminei o mestrado, fiz a minha defesa, em 15 dias recebi uma proposta para trabalhar na indústria. Hoje eu fui convidada a ser coordenadora de desenvolvimento numa empresa do ramo, da mesma linha de pesquisa que eu fiz no mestrado. O que o mestrado me ajudou na vida profissional é trabalhar sob pressão e a metodologia que o mestrado passa para a gente. Na indústria você vai receber várias atividades ao mesmo tempo com prazos curtos. E você tem que ter uma metodologia para você conseguir cumprir esses prazos e fornecer um serviço com boa qualidade.